Já são mais de 16 mil pessoas afetadas pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul nessa semana. 52 cidades já reportaram danos significativos e segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul até o momento, 367 pessoas estão em abrigos temporários e 349 desalojadas em 52 municípios gaúchos. Mas não foi registrada nenhuma notificação de pessoas feridas, desaparecidas ou de morte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, os termômetros da capital gaúcha registraram hoje a temperatura mínima de 15 graus. Desde a última quinta-feira, a Defesa Civil Estadual tem enviado alertas por mensagens de SMS nos celulares, também redes sociais e no site oficial horas antes dos eventos meteorológicos. Em caso de emergência, as pessoas devem telefonar para os números 190 ou 193.